E aí, pessoal, começar uma Shadow 600, aliás, já começamos, né? Uma Shadow 600 que veio aqui a priori para trocar a caixa de direção, que ela está travando feio aqui no meio do alinhamento reto quando vai para frente. Está bem marcada a caixa de direção com um calo bem grande. E o dono viu aqui que estava vazando, estava estourado o retentor de bengala do lado direito e decidiu pedir para a gente trocar também. Olha só a diferença. Esse clarinho aqui é o óleo de uma bengala e o preto de outra. Provavelmente, um dia, o dessa bengala estourou, o retentor, trocaram e só fizeram um lado. Olha a cor do outro. E se bobear, eu chutaria que esse óleo aqui é o original que veio de fábrica, esse preto aqui. Por isso se escureceu. Então a gente vai fazer aqui a desmontagem total, limpeza das peças das duas bengalas, trocar o retentor e os guardas da posta também que estão estourados aqui. Deve ter enferrujado o metal por dentro e ele vai estourando e vai ficando feio aí. Vocês não imaginam o cheiro para esse óleo velho aqui. É isso que eu estava dando risada aqui, porque o dono da moto estava com o nariz tampado, de tão fedido que esse óleo. Então vamos fazer aqui a desmontagem agora da caixa de direção e também a limpeza, troca de retentor e guarda-pó das bengalas ali. É pessoal, a gente vai fazer a substituição aqui, está saindo a caixa de direção de esferas, que é o padrão original. A gente vai passar para o padrão de rolamentos cônicos, de roletes, né? Ou rolamento cônico ou de roletes. Então esse é um formato diferente. Eu prefiro o cônico, tem gente que não gosta, prefere esferas, mas eu prefiro e é o que eu tenho hoje, é o cônico, tá? Então vai fazer a remontagem, foi tudo limpo aqui, vai ser feita a remontagem, instalado de novo aqui e depois a gente termina de fazer as bengalas, que estão escorrendo, foram lavados como vocês viram, estão escorrendo ainda, deixa secar o máximo possível naturalmente e a gente passa para as bengalas aqui, tá? Então, olha na máquina aqui, vamos lubrificar os rolamentos e montar tudo de novo. Bom, esse aqui é o óleo que estava lá dentro, agora que misturaram os dois ficou totalmente preto, né? Antes tinha ainda uma corzinha do óleo menos velho aqui. Então é isso aí, finalizou a moto, precisando aí de mais algum serviço semelhante ou outro serviço na moto aí, M2 Motostore. Dá o like aí, o gostei aí embaixo do vídeo aí, compartilha os vídeos, dá um joinha, clica no sininho e até a próxima moto. Tchau, um abraço! Tchau, um abraço!